Em época de pandemia, muita gente tem encontrado preços mais altos nos mercados. Para monitorar o aumento abusivo nos preços de produtos, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Supermercados. Os supermercados são um dos poucos comércios que tem autorização para funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor, uma reclamação tem sido frequente entre os consumidores, os preços dos produtos. E para evitar essa prática, o Ministério da Justiça fez um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para troca de informações e controle de possíveis abusos nos preços de produtos em razão da pandemia. Pelo acordo, a entidade que representa os supermercados se obriga a divulgar a seus associados a nota técnica da Senacom sobre aumentos de mercadorias desproporcionais cobrados pelos fornecedores. A medida vale por 60 dias e pode ser prorrogada. Em momentos de crise, o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos abusivos. E, de fato, a única maneira de sabermos isso é verificando se há um comportamento oportunista do empresário naquela situação concreta. Um outro acordo para proteger o consumidor é com a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural que vai intensificar o monitoramento e as investigações sobre a prática de preços irregulares em produtos agropecuários. Poderemos mapear a cadeia produtiva, então pode acontecer que um comerciante que comprou o feijão mais caro repasse. Isso por si só não seria abusivo, mas é isso que nós vamos olhar. Caberia mais, eu acho, tanto da indústria até o empresário se conscientizar e não repassar ou cobrar um preço fora da realidade.